É pra cima do Jeff Aqui nasceu um aqui atrás Calma, não, não, calma Ué porra, não era pra matar perto do Avni? Não sei, as vezes é aqui, não sei se é perto do... Eita porra Parabéns por não matar na arma de P.A. Punch Peraí Jeff, traz esse aí pra cá Jeff Vamo embora, vem cá comigo Qual é o seu nome? Juliana Bora Juliana Juliana Pior que tem uma zumbéia que eu sempre achei que tem cara de Juliana Zumbéia, beleza Zumbéia Ah, não acho, cara Eu não acho que nenhuma zumbi vai aparecer Juliana Porque eu não conheço nenhuma Juliana feia É zumbita Zumbita Tem que ser double, hein Vamo lá Cê já tem ponto? Já, né Eu não tenho É... Bom, então fica aí sozinho Pra não embolar e dar merda Eu vou ali pra baixo Não, mas se eu fico aqui sozinho Não nasce ninguém, mano Agora que cês tavam lá Se eu nasci eu comecei Vai dar merda com a gente tudo junto aqui Só isso Mas tá valendo Não, fica... fica próximo É, tá alimentando Ah, é double pack a punch, ó Eu vou matar só pra não embolar Porque... pra eu poder fazer o double também Ah, você pegou fireworks Que susto Eu falei... Ih, parada, é diferente esse easter egg aí de alimentar, hein Mas aí é diferente Mas aí é diferente Olha lá A bolinha vai pra dentro do olho ali do power core Pode matar também É, tô sabendo Ué, meu tá alimentando agora Não, deve ser o meu Eu atirei agora a pouco Ah, é? É, verdade Bom, deixa eu fazer na minha então Porque... Eita, caralho Calma aí que a gente vai ficar eu É Já vi, já Parece uma excelente ideia mesmo Que ele vai fazer o pega-punch no lugar inteiro Ué, mas eu não caí não Quem caiu foi você É, mas a gente precisava da sua... Ah... Porque você que mata Você tem que... Pega-punch Ué, já tá pronto Já tô matando de novo Tá falando que só seque Ah, calma a boca, ué Caralho Eita Eita, caralho Ah Something happened Ah, ó Dark Knight, ó Opa Caralho, de repente ficou de noite e fudeu Eu não tô enxergando nada mesmo Eita, tem uma parte pra pegar aqui Aqui, mano Aqui também Flashlight, flashlight, flashlight Ah, flashlight Ah, da hora Caralho, que nice, infusão A gente tá separado, vocês perceberam isso? Bem separado Então, a barraquinha aqui é o que? A CUDA Eu vim pra área da CUDA Tá, a partir daqui eu não sei o que tem que fazer Eu não li o resto Eu só li essa parte aqui Eu vim pra área da CUDA Eu vou pra aí pra perto de vocês É um cabum aqui, ó Cabum Então, talvez a gente tem que chegar nele É Eu nasci na... Eu nasci na... No... No... Na Vesper Eu nasci na Vesper Eu tava lá na CUDA Eu tô indo pra aí Eita, tem uma lanterna aqui no chão, mané É É É pra quase quatro pessoas, né? Pô, mas a minha... A minha não tava acesa Tem uma que tá acesa, tá ligado? Eu não sei se isso tá indicando pra um lugar Mas você pega ela Não, mas você pega ela Não, ela não aparece pra pegar Mas eu também não sei se ela não aparece Porque eu já tenho uma, tá ligado? Aí Vai embustar tudo Ó, o óbvio ele tá brilhando em vermelho agora E não em azul Você pode ter que só encher ele de novo Vamo ver Ih, eu tô quase sem bala, véi Calma aí que eu resolvo Vô, vô, garoto Vai ásida já Beleza É, ele tá alimentando de novo É no OVNI? Tá alimentando de novo ele, inclusive Você morreu nele? Não, eu não morri não Era o Jeff, mas eu já renasci E agora tá fazendo barulho Quando vai a alma pra lá Tá fazendo antes Não, antes também fazia Ah é? A lanterna aqui de vocês Tava acesa no chão? Não, né? Tava Ah, não lembro Eu acho que dava, véi A minha não tava A minha só tava escrito pick up party Eu vi uma lanterna acesa ali no chão Ficou meio... Fiquei meio desconfiado Pô, mas alimenta de longe hein A minha tava sim Caralho A de vocês também alimenta? A sua alimenta Ah, tu já tá com o double Caralho, é difícil de enxergar demais mano É muito difícil de enxergar mano Esse Widowzão Aí ele salvou esse mapa velho Tá fazendo um barulho de passarinho né? Coruja Verdade, coruja Cudeu, nossa Aqui não é um passarinho, é um passarão Opa Nós vimos luzes fora da distância Ih, aqui é uma área nova Caralho, tem um ovo aqui atrás Alguém leu o que falou Não consegui ler Não consegui porque tem zumbi pra caralho É um vermelho aqui atrás mano Ele falou que ele vê luzes Tipo, sinalizadores E que ele espera que alguém possa conseguir ver também pra trazer resgate Aqui tem um tanque aqui velho, tem um tanque aqui ó A gente não chega ali Não sei, talvez aqui por dentro Ó, tem uns ovos no chão Isso é ovo? Isso é uma pedra Isso não é um ovo, isso é tipo um meteorito Não, é tipo um casulo velho Ah, me parecendo mais um meteorito É, pode ser um casulo também Morri, 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 morri Agora a gente tem que esperar o round virar pra tentar avançar essa... Exatamente, eu fiquei olhando pras paradas todas e depois fui atirar no... Ih, Jackal também Aí fudeu que eu tô quase sem bala Tem um cachorro no meio, tem um cachorro no meio, fica até Nossa, tem cachorro no meio Eu tenho 27 balas É, minha munição acabou também, eu nem tava olhando que a munição tava acabando velho Ou esses filhos da puta me dropam alguma coisa ou vai fuder hein Eu vou afastar e vou tentar te salvar seu 7, vai afastando bastante Tá, eu vou indo em direção ao Jeff, se você conseguir eu tento ir Na real, se pá eu vou morrer, não, eu vou morrer Ali era muito apertado, eu achei que era mais largo Ah, que ódio velho, na hora que a gente começou... Mano, mas essa parte aí ficou mais difícil velho Porque assim que a gente foi pra ir Pra essa área dos ovos aí De repente tinha zumbi pra caralho Aí eu peguei aquele nuke pra dar uma aliviada E eu achei que o round ia baixar né Porra nenhuma É, a gente foi querer explorar no meio do round e deu merda Caralho Pode ir Ative o toque agora fica fácil Porque agora não tem um peso extra, entendeu? É, ser o Jeff vai ficar bem mais fácil É, em teoria se for aquilo ali mesmo só de alimentar Se pá naquele lugar que a gente foi parar agora era pra alimentar também, tá ligado? Fica fácil easter egg, a gente é que demorou a pensar em testar isso Você chegou a pensar, mas a gente decidiu Não A gente decidiu... Eu matei um zumbi em muitas áreas ali e não alimentou nada Não então, mas a gente ia pensar Você falou do pack a punch inclusive Se eu tinha testado Ah tá, não Tá falando do... Do... Da parte de alimentar o ovni Ah tá, achei que tá falando do final agora ali Não, sim De repente ali tem alguma área onde pro Jeff é onde tava Eu não fui lá, tá ligado? De repente tem um... Ah, dentro da caverna É, eu matei alguns zumbis lá dentro, mas não alimentou nada Bom, deixa eu já ir em direção a KN Que vai ser a arminha da vez Mano, os zumbis nascem muito longe Olha onde eu tô e tem zumbi nascendo Sobrou o último aí Tá atrás de tu, eu acho Agora que agora tem que achar as peças tudo de novo Você sabe onde ficam Nossa, tem as malditas das peças Ih, Jeff achou duas mano, fodeu A única que eu lembro com certeza É a grandona, é a principal Isso se o spawn não for random, tá ligado? Aqui mano, tem uma boa knife Cravada na árvore aqui Que eu não tinha visto, olha que maneiro Inútil, mas maneiro Bom, ele falou de picape né Vamos baixar a picape lá do Double Tap Esse pá foi naquela que ele achou É ir pra baixo aí É, eu só vou pegar a KN e vou descer É evitar merda, merda Caralho esse mapinho aqui Achei uma parte, calma aí Ah não, picape an X Porra, não quero X É, ele jogou minha pistolinha fora É É, se você pegar ele troca Ah, eu achei a bola aqui e tá em lugar diferente, viu Ah é? É É, isso não é bom E ela não tava tipo no cantinho, ela tava... No meio do nada, né? É, tipo, ela tava no meio do caminho A que eu achei da outra vez tava assim também Vai, mas não é por aqui? Ah é aqui, vamos ver a picape Ó, tava aqui Peguei uma pecinha Beleza Pior que a peça não brilha, não faz nada Tem que achar meio que na sorte, velho É É, onde eu encontrei a bola da outra vez Não tem nada dessa vez aqui Eram quantas pés? Eram quatro Só quatro só? Não eram cinco não? Eu achei uma de F2 e você uma Bom, pelo menos uma tava no mesmo lugar Que foi onde o Jeff falou Agora as outras... Ah, porque eu tinha achado Eu nem sei onde foi, velho Algo me diz que foi perto do stamina Foi depois que eu saí do stamina que eu achei ela, eu acho Foi depois que eu saí do stamina que eu achei ela, eu acho Do outro lado do peixe Sei Eu vou pegar o jugger aqui e vou ali ver Já pegou o jugger? Não Não É pra ir... O stamina é pra ir pra ir onde você tá indo? Não Eu nunca me acho nesse mapa Opa! Achei uma peça Nice Falta uma Deixa eu dar uma olhada lá no... No stamina... Aqui, foi esse tronco aqui que eu tinha falado Que é uma ponta Ah, tô ligado Ah, tô ligado É pra cá o stamina up, né? É pra onde eu tô vindo aqui É... Então a gente tá indo só É... Então a gente tá indo só Aqui, tá aqui, tá aqui mesmo Falei que eu ia por aqui? Aí Show Vou... Pfff... 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 Bom, então agora é juntar ponto pra fazer double pack a punch É... Eu já vou até ficar lá por perto Vou montar essa porra logo Já tô com o jugger mesmo Não vou nem comprar o double tap Fazendo pack a punch vai ficar bem light Tem que comprar o widow's vine, velho Isso vai ser importante É... Faltou uma musiquinha nesse mapa aqui É... Pfff... Esse pá até tem, né? Acho que não Eu não vi nada no tópico lá, mas vai saber Tem um corvo aqui, viado Ih! Pfff... Ué? Caralho... Ah, aumentou o limite de punks Eu atirei num... Eu atirei num corvo aqui, mano Ele tava parado em cima de uma... De uma pedra Olha aí que maneiro Se apareceu uma mensagem pra mim é porque eu ganhei também, né? Provável Em teoria Double points Bom, tá tudo contigo aí Eu vou descer... Virou igual Eu vou descer pra pegar o widow's vine e depois eu volto pra cá Melhor Passou Pega a alma Parado lá, eu acho. O maior. Cadê o Widdlesine aqui, né? Quanto é ele? Quatro varão. Reload aí. Pode pegar. Caralho, que porra é essa aqui que eu nunca vi aqui, mano? Ficou já. Já, é a culpa.